Eu não entro num negócio pra receber ordem de ninguém. Quer ter o Lázaro? É my way. É do meu jeito. Se não, nem me chame mais. Não preciso. Graças a Deus. Até porque é isso que o serviço que você presta. A sua experiência, o que você aprendeu e... É do meu jeito. Tem que aplicar certinho. Se você falar, Adriana, Lázaro, eu quero aqui. Vou te mandar fazer alguma coisa. Adriana, não vou. Pode oferecer o maior dinheiro do mundo. Graças a Deus, não preciso mais. Você já tá numa posição. Ou eu entro pra gerar legado. Ou eu entro pra resolver as coisas. Ou eu não vou. E não é só pro seu bem, né? Pessoal. Pro bem da empresa também, né? Que tem que ser do jeito que você tá falando. Ou não ser. Ou não ser. Senão não vai chegar no resultado. Cara, o dono basta ter desejo. O executivo tem que ter racional. Agora, o dono basta ter desejo. E o desejo pode ser pro bem ou pro mal. Você tá com o desejo de gastar dinheiro, torre tudo e acaba com tudo. Tem famílias que fizeram isso. Outro dia eu li o livro do Jorginho Gimbley. É o Gimbley? É o Gimbley. É o Gimbley. Gimbley. Que foi dono do Porto Santos. E Copacabana Palace. Sim. Ele tomou uma decisão de gastar o dinheiro todo. Até morrer. Não quis prosperar. Torrar. Estorrar a vida inteira. Fazer a farra. Orgulho de nunca ter trabalhado. Também não julgo. São decisões. São decisões. Orgulho de nunca ter trabalhado. Eu vi um livro que ele falava isso. Ele falava, não vou trabalhar. Nasci, vivi, morri sem trabalhar. Vou curtir. Namorou Mary Moreau. Namorou as estrelas do Hollywood. É a vida. Escolheu. Imagina as histórias mesmo. É legal o livro? Você recomenda? Interessante? É, não. Não é o meu perfil de livro, mas é curioso. Vale a pena não ler. É curioso. A história e tal. É curioso. Não é o meu perfil, né? Eu quero deixar legado. Eu quero que os meus filhos deixem legado. A gente nasce, vive e morre. E o que vale é o que a gente faz nesse período. Como ser humano e como profissional. É verdade. Duas coisas, né? Porque antes de ser profissional, também sou humano, né? Então, acho que... Claro. Tem gente que pergunta, Lázaro, qual o seu maior mentor? O meu mentor é a minha consciência. Fim de papo é essa. Isso é o meu mentor. Se eu deito na cabeça, na cama, à noite, se eu conseguir dormir com o barulho, que eu tô ouvindo, tá tudo certo. Se o barulho for alto demais, eu não vou fazer ele, porque eu não vou dormir com ele. Ah, muito legal. Nosso corpo fala mesmo com a gente, né? Se a gente souber ouvir, né? Nossa mente, nosso instinto. Você só faz a besteira que você aceita fazer. Quer, né? Você só tem na sua empresa o incompetente que você tolera. Ah, hoje que eu mando uns três, quatro embora aqui. É.